Desde que estamos aqui, numa semana tão longa, nós fazemos uma quebra, porque treinamos muito forte num dia, muito forte no outro. No outro, com o jogo, ainda com dois dias para preparar, tendo esse espaço para preparar taticamente a equipa, foi sempre o que fizemos. A explicação está aí. Dois dias de carga forte, temos que descansar, até para a cabeça dos jogadores. Temos dois dias para preparar, muito aspecto tático durante dois dias é suficiente para vencer o jogo. Estão na folga deles, fazem aquilo que é de entender. Quando chegaram aqui ao trabalho, preparámos bem o jogo. Sei dessa responsabilidade, se não toda a gente vai falar. Estou aqui a assumi-la, que nós fizemos sempre assim, voltámos a fazer assim e estamos preparados para o jogo.